Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarto dia da nossa novena. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje nós vamos meditar sobre a apresentação do menino Jesus ao templo. Era um costume que na época de Jesus, com oito dias de idade, as crianças eram apresentadas no templo. Nossa Senhora e São José, como bons judeus, cumpridores da lei, apresentam, oferecem e consagram o seu Filho a Deus. Queridos pais, por mais que vocês amem os seus filhos, por mais que vocês queiram o bem dos seus filhos, todos os filhos, todas as pessoas são livres. Cada um de nós vamos escolher os caminhos que nós queremos da nossa vida. Por isso, você não pode ter controle total sobre o seu Filho. E isso significa que você não pode se culpar pelas opções erradas do seu Filho. O que você pode fazer, e pode fazer até o último dia da sua vida, porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe. É dar Deus para o seu Filho. É consagrar o seu Filho a Deus. Depois da oração da novena, continuamos a nossa meditação. Oração da novena da Anunciação do Senhor Eu vos saúdo, sempre Virgem, Mãe de Deus, Trono da Graça, o Milagre do Todo-Poderoso. Saúdo-vos, Santuário da Santíssima Trindade e Rainha do Universo, Mãe de Misericórdia e Refúgio dos Pecadores. Mãe amorosa, atraídos pela sua beleza e doçura, e por sua ternura, compaixão, e miserável como sou, implore para que você obtenha do seu amado Filho o favor que peço nesta oração. Apresente agora a Deus a sua intenção para esta novena. Obtenha também para mim, Rainha do Céu, a contrição para meus pecados e a graça de imitar de perto as virtudes que você praticou com tanta fidelidade, sobretudo na pureza, humildade e obediência. Acima de tudo, peço-lhe para ser minha mãe e protetora, para receber-me junto aos seus filhos devotos e guia-me para o seu trono de glória. Não esqueça de meus pedidos, Mãe de Misericórdia. Tenha pena de mim e não me abandone ao longo da vida ou no momento de minha morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quando Jesus tinha oito dias de idade, apenas oito dias, Jesus foi apresentado ao templo. E quando Jesus foi apresentado ao templo, Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo, encontrou um homem, um velho, um homem idoso chamado Simeão. E aquele Simeão disse a Nossa Senhora, agora eu posso ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E olhando para Nossa Senhora, ele continuou dizendo, uma espada transpassará o seu coração. Queridos irmãos e irmãs, aquele homem, como toda a humanidade, queria ver a Deus. Eu penso que no coração do ser humano, no nosso coração, você que acompanha a novena agora, talvez, eu penso que seguramente, nós todos vamos dizer assim, Senhor, eu quero lhe ver. Senhor, eu quero lhe encontrar. Senhor, eu quero lhe sentir. E quando Simeão teve esta graça, ele diz, agora eu já posso ir em paz. Meu irmão, minha irmã, como que nós podemos ver a Deus? Como que nós podemos ter a graça que Simeão teve? Através da oração. A oração é a chave de tudo. Uma pessoa que reza, ela jamais estará sozinha. Por isso, quando você acompanha a oração, acompanhe em clima de oração. Alguns não podem ir à igreja. Faça a sua adoração na sua casa. Faça a sua adoração, mesmo não sendo a mesma coisa, da mesma forma. Faça a sua adoração nos canais de YouTube, nos canais de TV, que tem o Santíssimo exposto. querido irmão, querida irmã, aprenda, medite com a Sagrada Escritura. Quando nós rezamos com a Bíblia, diz São Jerônimo, uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece o próprio Deus. Deus se apresenta na Sagrada Escritura. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós queremos nos encontrar com Deus. Existem muitos meios. Existem os sacramentos, mas existe também a nossa oração pessoal. Nossa Senhora, quando ela estava com o menino Jesus no colo, ela ouviu Simeão dizendo, uma espada transpassará a sua alma. Uma espada transpassando a alma significa muitas vezes uma traição, uma decepção ou uma perda. Querido irmão, querida irmã, o padre já disse outras vezes, eu repito, só Deus não vai embora. Só Deus é perfeito. Por isso, quando nós temos a nossa segurança e a nossa motivação, em Deus, nós jamais estaremos sozinhos. Nós jamais nos decepcionaremos. Ame as pessoas, ajude e conviva com as pessoas, mas o centro da nossa vida é Deus. Se Deus é o centro, rezar não é uma obrigação, rezar é um gesto de amor e um meio de mantermos esse relacionamento. que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se um dia o anjo declarou que tu era cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer, também cheia de graça. Oh, mãe, cheia de graça. Oh, mãe, agraciada. Se a palavra ensinou E todos hão de concordar E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh, mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Seu Criador te coroou Te coroamos Oh, mãe, te coroamos Oh, mãe, te coroamos Oh, mãe, nossa rainha Te coroamos Te coroamos Oh, mãe, nós te coroamos Oh, mãe, te coroamos Oh, mãe, nossa rainha Oh, mãe, nossa rainha Oh, mãe, nossa rainha Oh, mãe, nossa rainha Te coroamos Oh, mãe, nossa rainha 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 Legenda Adriana Zanotto